O presidente Lula deve se reunir agora de manhã com o presidente da Câmara dos Deputados para discutir os entraves na articulação política do Palácio do Planalto com o Legislativo. Semana passada, Arthur Lira criticou a falta de apoio do governo diante das dificuldades na aprovação da medida provisória e reestrutura os ministérios. O governo federal pode divulgar hoje o redesenho do pacote para baratear os carros populares, que havia sido anunciado no dia vinte e cinco, semana passada. O assunto será discutido em uma reunião daqui a pouco, às nove da manhã, do presidente Lula com os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, da Fazenda, Fernando Haddad e da Casa Civil, Rui Costa. Uma das propostas é retomar a cobrança de impostos sobre o diesel para custear o programa. Metade seria em setembro e o restante em janeiro de dois mil e vinte e quatro. A medida geraria uma receita de três bilhões de reais à União. Inicialmente, a alíquota do PIS e COFINS sobre o diesel permaneceria zerada até o fim do ano. Também deve estar na pauta o programa Desenrola, que terá como objetivo diminuir o número de famílias inadimplentes no país. Por autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o ex-deputado federal Roberto Jefferson sai da prisão e é transferido de presídio para um hospital do Rio de Janeiro por motivos de saúde. O STF atendeu a pedido da defesa, que argumentou que Roberto Jefferson teve piora de saúde e perdeu dezesseis quilos em sete meses.